Hoje eu vou ganhar, eu tô ligado que eu vou ganhar, deu um bug aqui e desconectou e meu cavalo não apareceu, que viado, eu vou chegar atrasado lá no ponto que já tá em 6%, mas eu vou ganhar, eu tô ligado, fala galera, beleza? Olha o Pip safadinho aqui atrás, beleza galerinha? TH Bronx aqui na área jogando, ai meu Deus, jogando Paladins, morre, você tá morrendo bicha, bicha não bisca, jogando aqui Paladins com Bomb King, fudidão, você vai morrer hein, você vai morrer hein, você vai morrer hein, ai meu Deus, tem uma Kinesa lá, eu não gosto da Kinesa, fala galerinha, beleza aí com vocês? TH Bronx então como eu disse na área aqui jogando Paladins com Bomb King, um Hero que eu gosto bastante e tá um frio desgraçado aqui no Japão cara, é outono ainda e minha mão já tá congelando aqui que tá foda usar o teclado. Mas vamos lá jogar um pouquinho aqui com o Hero, esse Pip aqui vai vir pela esquerda? Não, não veio, tem uma Kinesa lá embaixo, como é que esse Pip morreu? Ajuda aí galera, ajuda aí ó, vamos dominar esse ponto aqui ó, boa, boa, eu tô ligado que agora a gente vai ganhar, eu tô sentindo, eu sonhei hoje que eu ia ganhar aqui no Paladins, eu sonhei que eu ia ganhar. Então vamos lá, eu tô jogando aqui, não tem ninguém, tem uma galera já na verdade na minha lista de amigos né, mas eu ainda não encontrei mais ninguém online aqui na mesma hora que eu tá, então, ai 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 ai, ela tá ali ó. Vamos lá, vamos lá, vai, nossa apertei o botão tudo errado aqui, meu Deus, apertei de novo errado. Tem problema, tem problema, vamos levar o Payload aqui, tá tranquilo porque eu quero muito essa vitória. E tá um lag desgraçado eu acho viu, ah que nessa puta. Olha o cara atrás aí na retaguarda, corre aqui ó, joga lá ó, nossa não morreu, que mentira, não morreu. Bom, falta um minuto aqui pra acabar o primeiro round, eu acho que dá pra gente ganhar isso aí hein, vamos ver. Calma, calma que ele tá ultando, a gente tá com o Healer, a gente tá, cadê o, cadê o Pipe? Quero o Heal, eu quero o Heal, nossa, nossa, vou morrer aqui, pô, vai dar tempo de chegar lá não, 15 segundos, eu me perdi aqui, fiquei perdido aqui no mapa galera, eu não sabia chegar. Corre lá, corre lá, corre lá, nossa, não vai dar tempo, que sacanagem. Morre, 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 toma o stand, 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 morre. Boa! Mata, mata, ai meu Deus, mata essa Kinesa, puta. Cadê ela, ela foi pra algum lugar aqui, cadê? Ah, voltar aqui, que se foda. Caceta, não deu, atiu! Os kings estão no fogo! Deu tempo, boa time, boa, 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 agora se preparar aí pro second round. Vamos lá, começou aqui o segundo round. Já vamos jogar a bomba aqui, ó. Quem vier já vai tomar naquele lugar. Ah, não tinha ninguém ali, que sacanagem. Ajuda aqui galera, ajuda aqui galera! Ai meu Deus, quem que tá atirando em mim? Vamos lá galera, vamos lá! Ah, puta! Vem aqui, bisca! Ajuda aqui galera, ajuda aqui galera! Não, não morreu! Ajuda aqui galera, boa! Pip, cadê você meu querido? Me dá aquele rio maneiro. Pip, aqui atrás, aqui ó. Pip, cadê você Pip? O que que os caras tão fazendo lá na frente, em vez de ficar aqui com o payload bonitinho? Pip! Ai caramba, ela lá, ó. Ela tomou stun? Ah, ela tinha tomado stun, ia matar ela! Pô, bem na hora ali, ela tinha tomado stun, ia matá-la, mas não deu. Vai tomar stun! Calma, 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 muita calma nessa hora. Eles deram um nerf aqui no pulo do Bump King, é uma impressão minha? Mata, 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 mata! Boa, boa, boa! Eu tô jogando a minha bomba, mas eu tô moscando, porque aí na hora eu tô sem as paradinhas aqui pra explodir em quem tomar stun. Eu tenho que prestar atenção nisso daí. Então, muita calma nessa hora. Muita calma nessa hora. Agora, ó, agora... Ai caramba, eu fiquei travado aqui. Nossa, eu... Eu vou ultar, vou matar aquela... Ai caramba, ela... Putou. Tô indo pro lado errado! Tô indo pro lado errado! Puta que pariu, que cagada que eu fiz, cara. Desperdicei meu ult. Que droga! Mas tá tranquilo, tá tranquilo. Tá tranquilo. Ai, ai! Nossa, ela não morreu, que mentira. Ele morreu, tranquilo. Boa, boa, boa! Tô falando! Comecei cantando aqui, porque eu tô ligado que eu ia ganhar. Sonhei que eu ia ganhar hoje aí. Vamos lá, mais um round. Começou aqui o último round, na verdade, né? Se a gente conseguir pegar esse ponto aqui, ó. Ó, calma aí que ele vai tomar os dois stun. Ó, que maravilha, ó. Ó, que maravilha. Mata ele, pô! Vai, Pip! Nossa, mãe do céu. Esse Pip é muito ruim, meu Deus. Que isso? Vamos ficar aqui, galera. Vamos ficar aqui e dominar essa parada aqui, ó. Porque eu quero ganhar. Tô desesperado pra ganhar um jogo aqui, meu Deus do céu. Preciso ganhar. Cadê aquela tio lá que dá ult, que parece um espirro? Porque ela tava flanqueando a gente aqui. Agora eles perderam, ó. Já morreram, quer dizer, todo mundo lá. Já era, hein? Vou ganhar, depois de muitas partidas de decepção e tristeza. Cadê? Cadê os caras? Desistiram? Ah, então vou jogar minha bomba aqui só pra... Só pra brincar. Ah, chegou ela aí, ó. E já era, victory. Finalmente ganhei uma vitória... Ganhei uma... Uma partida aqui nesse jogo. Meu Deus do céu. Não teve muita graça, assim, né? Porque é aquilo, quando você não perde de lavada, como a gente tinha falado, né? Você ganha de lavada e muito fácil também. Então, é... Tá valendo, né? Mais uma partida, então, de Paladin. Se você curtiu o vídeo e quiser deixar um like, eu vou ficar feliz. Obrigado por ter assistido. E só ficar ligado no canal para mais gameplays. Aquele abraço e falows!